E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, pai também joga, jogo não joga E ó que voltou o bigodão, pronto, agora vocês não ficam falando mais que eu tenho cara de criança Ó o bigodão natural esse bigodão, aqui ó, cresceu de ontem pra hoje Bora ver o que eu recebi da Epic Games antecipadamente Mas deixa seu like, é muito importante, se inscreve no canal e não esquece, tá? De apoiar o código pai também joga na loja Se você apoia, me marca nos stories que eu vou repostar lá no Instagram Bora ver! E olha só galera, o que eu já recebi o Clube Fortnite Recompensa, assinatura, sem seus benefícios, assassina do cubo, tá? Irreconhecível, olha que bonitona ela Caraca, olha esse acessório, já vamos equipar ela aqui, ó E ó o acessório, caraca, lindão, hein? Meu Deus, como que esse bigode aqui coça, velho, não lembrava que o bigode coçava tanto Lâmina, olha o som da lâmina cubística Não, cubística não, cúbicas, errei até o nome Top, hein galera? Vamos ver a marca assassina aqui, o envelopamento, que lindão que tá também, tá top demais Já resgatei tudo E vamos que vamos Agora ver o que eu recebi antecipadamente da Epic Games Não era isso, tá? Se você achou que era isso, não era isso Mas antes vem aqui e coloca pai também Joga, aceita que é muito importante O código do pai E vamos ver agora Tá lá rapaziada Recebi pivô Olha que skin da hora Meu parceiro Parceria da Epic Games junto com a marca Jordan Como eu falei pra vocês Já teve, né? Uma vez passada, uns dois anos e meio atrás Mas agora voltou E essa skin tá brava demais Vamos ver se ele tem estilos variáveis Tem Tem esse estilo variável E também tem esse aqui, ó Esse é o rebote Caraca Ficou lindão, hein? Tudo prateado Parece um astronauta E tem aqui o drible cruzado Dribble cruzado É assim que fala Olha que lindão Top demais, né? Provavelmente a gente vai precisar fazer missões Para desbloquear Vamos ver aqui nos recentes O que a gente tem também Esse aqui é a lâminas cúbicas Que a gente já viu ali Não veio picareta Vamos ver a acessória de costa Aqui Ah, o tênisão da Jordan Olha que lindo Será que esse aqui tem pra vender, galera? Pô, já vou equipar aqui Top demais Asa delta veio Outra coisa Vamos conferir E asa delta não veio Nenhuma não, galera Não tem essa parceria aí não Vamos ver então aqui A outra skin Que veio também Que é essa meninona Que bem parecida Com aquela outra skin Que já tem O nome dela é Alá Alá ela, que bonita Vamos editar os estilos aqui E ver Ela tem o Alá Esse estilo revelação Muito da hora Olha que da hora Só uma perda com esse protetor A calça aqui Com o símbolo da Jordan Muito legal A blusa também aqui Air Jordan Top demais E esse estilo MVP Caraca Lindão, lindão, hein? Vamos agora aqui Ver já se a gente Tem os desafios Já foram desbloqueados Pera aí Vamos ver se tem um gesto, né, galera? Esqueci de ver se tem algum gesto E olha só o gesto Enterrado elegante Oh Incrível Demais mesmo Olha só Caraca Muito top Já equipamos aqui Galera E os desafios Só vão ser desbloqueados A partir das 9 horas do Brasil A hora que sair na loja Então não esquece de me apoiar comprando E vai ser numa ilha Aqui do Fortnite Que ainda não está disponível Mas o código é este aí Você quando quiser jogar Para desbloquear os outros estilos É este código Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve E vamos que vamos Que eu vou trazer novidade Voltando com o Fortnite Que a nova temporada está chegando Eu estou bem empolgado Até o próximo vídeo Vem com Deus E valeu Jogo no Jogo Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve Escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Vai, quem, que geral Compartilhe com os amigos E deixa seu likezinho E deixa seu likezinho